Tu viu a mudança velhinho, calei o Zé Povinho Uns acham que nós é empresário, outros dizem esteiro natário Tô tranquilinho, chego no sapatinho E os bico tá equivocado, não dá nada Deus tem me guardado Se eu tô de corda maciça, o relógio é um invocado Tamo pesado, sigo o firmão, sem emoção Elas nem fiquem indecisas, em bica dentro do carro Vai de pião, pra minha mansão Se eu tô de corda maciça, o relógio é um invocado Tamo pesado, sigo o firmão, sem emoção Elas nem fiquem indecisas, em bica dentro do carro Vai de pião, pra minha mansão DJ, DJ W, porra! Tu viu a mudança velhinho, calei o Zé Povinho Uns acham que nós é empresário, outros dizem esteiro natário Tô tranquilinho, chego no sapatinho E os bico tá equivocado, não dá nada Deus tem me guardado Se eu tô de corda maciça, o relógio é um invocado Tamo pesado, sigo o firmão, sem emoção Elas nem fiquem indecisas, em bica dentro do carro Vai de pião, pra minha mansão Se eu tô de corda maciça, o relógio é um invocado Tamo pesado, sigo o firmão, sem emoção Elas nem fiquem indecisas, em bica dentro do carro Vai de pião, pra minha mansão DJ, DJ W, porra! Niguinho funk insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Tão lancha, pedrada